Barcelona de olho em craque do City! Lance rápido na área e o Arsenal anunciou a renovação de contrato com o técnico Mikel Arteta até 2025 para acabar de vez com qualquer rumor do Tite assumindo o clube inglês após a Copa do Catar. Boa notícia no Liverpool porque Jürgen Klopp confirmou que Roberto Firmino voltou aos treinos. Lesionado desde a vitória sobre o City pela semi da FA Cup, há mais de um mês, Firmino ainda não deve aparecer no jogo deste sábado diante do Tottenham, mas segundo o Klopp ele deve estar melhor para o jogo de terça. E o alemão concluiu dizendo que, no mais, todo mundo está à disposição. O City mal foi eliminado da Champions League e a mídia espanhola já linkou o nome de Bernardo Silva ao Barcelona. De acordo com a publicação, Xavi quer mais um jogador pelo lado de campo para disputar com o Pedri e Bernardo estaria com vontade de deixar a Premier League. O Barça queria uma troca pelo De Jong, mas o holandês não interessa ao City. Vai ter que desembolsar grana mesmo. Continue ligado que já já tem mais lance rápido.